Está subindo essa tribuna para desejar um Feliz Natal e um Ano Novo Próspero ao povo brasileiro, para tratar dos temas que foram relevantes aqui nessa Casa, no Congresso, na Câmara, neste período. Destaco aqui a concretização de um trabalho de muitos aqui nessa Casa, na área do enfrentamento dessa crise econômica, o Brasil Maior, um conjunto de projetos que tratamos aqui, que permitiu o país ter uma situação mais confortável dentro dessas dificuldades que outros países enfrentam também neste momento. Também destacar na área social aqui, nós tivemos o aprimoramento da área, dos programas relacionados à erradicação da miséria, à pobreza. Eu destacaria aqui o Brasil Carinhoso, destacaria aqui a aprovação de um conjunto de políticas na área da pessoa com deficiência, a aprovação de várias matérias simples, mas de uma relevância social importante, como a área do melhoramento dos direitos da doméstica, o reconhecimento da profissão de motorista, de taxistas. É um conjunto, enfim, de medidas sociais da maior relevância. A política nacional sobre drogas que resulta num trabalho excepcional. Então, eu gostaria, sinceramente, de poder apenas ressaltar tudo isso e, modéstia à parte, busquei aqui me esforçar nesse período para que pudesse, representando o Estado do Piauí, o seu povo, poder aqui tratar desses temas importantes, além de projetos específicos, junto com a nossa bancada, para o nosso Estado, permitindo a liberação de recursos, aprovação de empréstimos, de financiamento relevantes, para que o governador Wilson Martins possa lá tocar as obras, as ações no Estado com equilíbrio. Tratamos aqui de um conjunto de benefícios aos municípios na área dessa rede de proteção, nesse momento de estiagem que vive a nossa região. Enfim, eu poderia, gostaria muito de estar hoje aqui apenas fazendo um balanço, até mais aprimorado nisso. E sou grato por esse momento que vivenciamos juntos aqui. Mas não, eu não posso aceitar aqui, vou usar uma frase do senador Flecha Ribeiro, citada hoje na Comissão Mixta do Orçamento. Um final de ano melancólico, um final de ano melancólico. E eu queria aqui me dizer que não, compreendo que sou parte de um poder importante da República, legitimado pelo povo, com 513 deputados e deputadas federais, com 81 senadores e senadoras, que juntos somam mais de 70 milhões de votos dados pelo povo desse país. E, portanto, temos de um lado responsabilidades. Do outro lado, temos que ter a coragem, a coragem responsável para dar conta de coisas que são fundamentais. Digo isso porque na última terça e na última quarta-feira nós vivenciamos aqui uma situação que precisamos refletir muito sobre ela. De um lado, aqui tomamos uma decisão por vontade, assinada um a um, de maioria absoluta, de maioria absoluta da Câmara e do Senado, mais de 300 assinaturas na Câmara, mais de 50 assinaturas, exatamente 52 aqui do Senado. E, com base nisso, sem contar nem os que eram líderes ali, mas um a um, foi solicitada uma coisa que está no nosso regimento, com base no artigo 155 do regimento da Câmara, que é subsidiário, que é auxiliar pelo próprio regimento comum do Congresso Nacional, permitia a condição, por vontade de uma maioria absoluta, veja que não era de um terço, não era de uma parte, mas de uma maioria absoluta, a possibilidade de termos a urgência de uma matéria que era um veto. Como mais de 10 já passaram por aqui? Tem sido citada de 2010, mas além 10, mais de 10. Bem, é feita a apreciação, é verdade, numa sessão por demais emocionada, lado a lado, mas foi decidido no voto e foi aprovado o requerimento de urgência. Muito bem, até aí é parte do processo legislativo. Veio em seguida, e aí eu começo dizendo, a pedido de parlamentar, ou seja, tem sido muito comum parlamentares recorrerem ao Supremo para decidir coisas, inclusive internas do funcionamento do Parlamento. E digo mais, inclusive do meu partido, para poder aqui ser muito justo. E aí eu apenas faço aqui um parêntese para dizer, de um exemplo singelo, eu fui sindicalista e muitas vezes no movimento sindical nós tínhamos ali as disputas, uma chapa que se sentia inconformada com a outra. Quantas vezes, perdendo uma eleição, muitos não vinham, olha, nós temos que recorrer pela via judicial. E eu dizia não, pela liberdade de organização dos trabalhadores. Mas, como defendo, eu acho que nós não podemos deixar as nossas disputas na mão do Judiciário. Queremos tratá-las aqui entre nós. Nós temos que tratá-las entre nós. Digo isso para dizer que a primeira reflexão que eu faço é essa. Nós somos um poder, e eu não consigo imaginar o Supremo fazendo uma consulta ao Senado, à Câmara, ao Congresso, como é que deve ser o seu funcionamento. Eu acredito que isso não é algo que se considere natural. Por isso mesmo não considero natural para questões como essa, da mesma forma. Bem, o fato, tenho em mãos aqui, que tivemos uma decisão monocrática numa liminar de um ministro, o ministro Fux, e nela ele se apega ao artigo 66 da Constituição para dizer que, com esse efeito, consoante às premissas aqui que são colocadas, ele diz que a sistemática constitucional é clara ao culminar o sobrestamento das demais proposições legislativas como consequência imediata da falta de deliberação sobre o veto. Cito isso, mas eu faço questão de citar também, na página 18, quando diz, explicando sobre a decisão que vai tomar, neste pormenor, a cautela do constituinte foi tamanha que se fixou de plano. Primeiro, prazo específico para o cumprimento do dever constitucional de deliberação. É verdade, está aqui o prazo de 30 dias, além da consequência para o caso de seu eventual descumprimento. Ou seja, caso não seja cumprido a votação do veto com a comissão especial mista num prazo de 30 dias, automaticamente, é o que diz realmente o artigo da Constituição, estarão sobrestadas as matérias outras e se assegura aí a prioridade para a votação de um veto. Mas ele usa um termo aqui que me chamou a atenção, trancamento da pauta do poder legislativo. O poder legislativo engloba Congresso, Câmara e Senado. E, na verdade, era uma matéria apenas do Congresso. Então, é um primeiro ponto que chama a atenção. E lá na frente, me dava esclarecimentos ali, o meu conselheiro nos temas de constitucionalidade, meu querido presidente, senador Pedro Taques, que com certeza engrandece esse parlamento pela experiência, pelo conhecimento que tem, a decisão final diz, isto exposto, isto exposto, defira o pedido liminar nos termos formulados e determina a mesa diretora do Congresso Nacional que se abstenha de deliberar acerca do veto parcial número 38 de 2012. Veja aqui, o ponto era um dos vetos, o veto 38. Antes que se proceda a análise de todos os vetos pendentes com prazo de análise expirado até a presente data. Ou seja, aquilo que passou de 30 dias e o Congresso não cumpriu a sua parte, agora ele entra na ordem do dia, como está expresso aqui. Veja, o que que eu discordo dessa decisão? É de fazer um acréscimo, um acréscimo que não está na Constituição, não está na Constituição. Pode, pelo poder de interpretação, até dá, e aí eu tenho dificuldade de entender assim, vou explicar porquê, em ordem cronológica de recebimento da respectiva comunicação observada as regras regimentais pertinentes. É que aqui fica incoerente. Ou observa as regras regimentais pertinentes ou é a ordem cronológica, porque nas regras regimentais, e foi com base nela que trabalhamos aqui, é colocado o poder de se trabalhar de acordo com a realidade do Parlamento, a realidade do Parlamento. Aqui tem uma coisa que eu também digo que me envergonho como parlamentar, mais de 3 mil vetos sem votação. Isso, por si só, já coloca o apego a uma situação de acumulado de vetos como proteção para não se apreciar aqueles que não têm um interesse. É possível que, em algum momento, o Parlamento, muitas vezes, diga assim, vamos deixar baixar os ânimos, vamos esperar um pouco mais, porque nesse momento é um momento de grande tensão e isso poderia tomarmos uma decisão aqui apenas pelo emocional, precipitada. Isso é próprio do Parlamento, eu já fui vereador, já fui deputado estadual, eu tive o privilégio de ser deputado federal, hoje senador da República, e vivenciei isso, passando por essas quatro experiências do Parlamento. O que eu quero dizer é que essa é uma casa que representa os estados e o povo e quero fazer isso com base na Constituição. Eu considero relevante a luz que se acende sobre 3 mil e 60 vetos, exatamente, não apreciados. Isso é algo que não precisava nem o Supremo nos dizer, é algo que nós temos que cuidar, nós temos que cuidar. Mas, devo dizer que, sobre a forma de vencer essa e outras matérias, são os regimentos da Casa, do jeito que lá no Supremo são os regimentos do Supremo, lá em cada tribunal, lá no Executivo, que também tem suas regras de funcionamento próprias do Executivo. Então, é por essa razão que eu chamo a atenção para este fato. Agora, eu quero aqui dizer que o que mais me constrange, e aqui eu quero dizer, é da minha vergonha com o alto fechamento do Congresso Nacional. Isso é que é pior. É o que é pior. Porque, veja, era isso que se desejava. Para não votar um veto, eu sou aqui um dos mais interessados, talvez por ser o autor, ou tão interessado quanto sobre isso, mas não me conformo. Não era a minha intenção, e não creio de ninguém aqui, é que o Congresso pudesse cancelar três sessões sem qualquer explicação, simplesmente está fechado a sessão, sem votar, veja só, o Orçamento Geral da União. Então, nós tínhamos o Orçamento aprovado em comissão, aprovado na comissão, sem maiores polêmicas, devo dizer aqui, às vezes tem polêmicas, tem impasses que impedem do Congresso votar seu Orçamento. Não. Eu considero importante votar o veto 38, mas isso não. Ao ponto de impedir a votação do Orçamento, não. Então, veja, qual é a consequência, em nome de cumprir uma liminar monocrática de um ministro do Supremo, veja só a consequência. Primeiro, a nova lei de diretriz orçamentária, cumprindo um dos artigos da Constituição, me parece que em 167, o item 1, ele já diz lá que não é possível, não é possível fazer investimento sem previsão orçamentária. Ou seja, a consequência direta, a falta do orçamento é, nós vamos abrir o ano, que o que está colocado é que nós vamos ter agora a sessão em fevereiro. Em fevereiro, eu não sei, porque se a liminar for alterada, talvez tenha um outro comportamento. E se a liminar não for alterada? Não quer dizer que em fevereiro nós vamos retomar a normalidade. O que é que eu quero chamar a atenção? Eu estou falando aqui que obras vão parar, obras vão parar. Não pode começar nenhuma obra nem programa novo, porque não tem orçamento para tal. E não é possível, além dos restos a pagar, se liberar novos recursos, porque não há orçamento. De primeiro, era possível usar o orçamento do ano anterior. Agora não pode mais, está na nova LDO. Ou nós vamos descumprir uma lei de diretriz orçamentária em nome de uma situação de não cumprir, não é, da interpretação de uma decisão como essa. Mais do que isso, presidente, os créditos. Aqui deixamos de apreciar créditos, que também foram aprovados na Comissão Mixta de Orçamento, que pelo que a mensagem presidencial diz, são essenciais para fechar o ano de empresas, de ministérios, enfim. Hoje lá o relator, o senador Roberto Juca, dizia, não, mas aí vão emitir medida provisória. Eu defendo que se emita medida provisória. Para aí, aqui é um tema de constitucionalidade. Medida provisória sobre crédito vai virar outro tema de constitucionalidade. Você imagina você ganhar um contrato e estar aplicando um recurso que tem como base um crédito, que é uma medida provisória, que pode ser anulada pelas mesmas razões aqui expostas. Então, é uma situação séria, séria. Em resumo, o que é que eu digo? Se temos que votar os vetos, primeiro vamos votar. Se não é para votar 3.060, vota 5, vota 10, vota 100, vota 200. Quantos nós poderemos votar? Eu acho que não podemos fugir da nossa responsabilidade. Votar. Mas, do outro lado, e até porque eu compreendo, e nesse ponto agradeço a Vossa Excelência, que também tem a mesma interpretação, como o meu conselheiro, o artigo 166, 167 e outros aqui da Constituição, da mesma forma que trata o 66 especificamente sobre veto, trata aqui sobre as regras do orçamento. As regras do orçamento, trata das regras do orçamento. Então, eu compreendo que há um caso específico, não há impedimento, na minha opinião, para votar o orçamento. Não há impedimento para se garantir a sustentabilidade do normal funcionamento do país, que por si só já seria relevante o suficiente para ter a votação. Então, eu devo dizer que, infelizmente, a conclusão a que chego é, por uma decisão também monocrática de uma presidente em exercício do Congresso Nacional, na ausência do titular, é que foi tomada essa decisão. São 81 senadores, 513 deputados federais, mais uma. A senadora Rosa de Freitas tomou uma decisão de suspender e assim interpretar essa informação. Então, eu quero aqui dizer que, nesse instante, eu me sinto aqui discordante dessa posição. Eu acho que não é justo com o país, não é justo com o país. E faço um apelo, um apelo para que possamos ter a convocação do Congresso Nacional, não para fevereiro, não para fevereiro, mas em janeiro, ou agora até, quem sabe, entre Natal e Ano Novo, se não quiser entre Natal e Ano Novo, em janeiro, que a gente tenha a convocação do Congresso Nacional, para que a gente possa responder à altura daquilo que o povo espera de quem elegeu. Era isso, Sr. Presidente, desejando um Feliz Natal e um Ano Novo com muitas vitórias. Agradeço aqui a V. Exª, aos meus pares e meus pares.